Aqui nós estamos vendo o lindo pôr do sol aqui no balneário e a zoadinha da água que é um acalento para a alma e tranquilidade. Mas eu quero em poucas palavras mostrar aqui a vocês a devastação que está esse balneário. Já faz uns 20 anos que eu não venho aqui, mas eu estou impactado negativamente pelo desprezo de alguns administradores que passaram por aqui e deixaram isso acontecer. Isso é um absurdo. Alguém pode dizer que tu só estás mostrando as coisas negativas de Pedro Velho e tem coisa boa, não tem. As pessoas de Pedro Velho são boas. Mas eu estou aqui voltando ao passado, de quando só tinha só essa partezinha aqui, só até ali foi feito no início. Havia muito questionamento em relação a fazer o balneário aqui porque, ah, vai fazer o balneário antes da captação d'água, vai ser uma sujeira e vai ficar levando sujeira para a água da captação. Não, a caerne ela tem o dever, a obrigação, que é a função da caerne de dar uma água de boa qualidade, isso aí sem dúvida, sem dúvida. E o banho que as pessoas tomam aqui no sábado e no domingo, tomavam, né, porque agora não tomam mais, é insignificante em relação aos afluentes que existem para chegar na captação. Existem outros afluentes, são vários, uns cinco mais ou menos, para entrar dentro do rio de ir para a limpeza da caerne. Que é um rio que, onde tem casa próxima, onde tem fossas, onde existe criação de animais, onde existe tudo, e vai para dentro do rio. Esse rio aqui é o rio Piquiri, tá vendo? Estou falando de um deles, que é o rio Piquiri, que vai lá, tem lá de cima, não sei especificar. Esse aqui é o rio Piquiri, quando chega lá na frente, onde se há vários rios, lá na frente, vem os outros afluentes lá de cima. Tem o Mucuri, vem tal, tal, os nomes lá, que eu não tenho agora aqui. Mas eles, a água de lá, realmente é um pouco mais, mais impura, né? Aqui é o rio Piquiri, a não ser que fizesse um desvio, para colocar só essa rua do Piquiri aqui, porque para cima não tem casas, aqui para cima só tem vegetação. Limpa água, limpíssima. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao balneário, você veja como é que está a degradação desse balneário. Que coisa angustiante, que coisa, como é que vocês, administradores, passaram para o Pedro Velho e deixar isso acontecer? Essa parte do balneário aqui, vou levantar, vai ser um vídeo para mais de hora, para você mostrar o absurdo. Estou falando aqui só do banho, da parte do banho, veja. Não preciso nada, nada, pelo amor de Deus. Não sei nem se eu posso estar usando o nome de Deus em vão assim. Está aqui. Isso aqui é uma outra parte que fizeram acima, eu não entendo aqui, engenharia, porque fizeram essa parte aqui, para cá. Não sei. Se eu tentasse, se fizesse lá, deixasse isso aqui se abranger, ter um banho maravilhoso todo final de semana. Todos os dias, para as pessoas, aqui é aterrado, e numa situação gritante, pedindo socorro. E aqui é onde é um ponto turístico do município, do Agreste. O Pedro Velho não é Agreste, primeiro não é Agreste. Bota o nome Agreste porque é Agreste. O Pedro Velho é litoral. Não é nada de Agreste. Está aqui. Está tudo decadente. Agora, o que é que a gente faz? Pedir a administração atual para resolver isso, com urgência? Não tem condição. Não existe isso. Isso tem que pedir socorro aos deputados federais, ao governo federal, para reconstruir isso aqui. Está acabado. Isso faz parte da história de Pedro Velho. Quem fez, fez com muita vontade, muita boa vontade. E os conservaram também, do mesmo jeito. Quem conservou, quem não conservou, deixou tudo trincado, tudo abandonado, com coisinhas pela metade. Vocês não podem fazer isso com a população do município. Aliás, com o Agreste. Pode. Isso ainda é demissível. As pessoas constroem uma coisa, você tem que estar aqui, trincou aqui, vem o outro prefeito e conserta o trinco. Mas não deixam. Não fazem. Está aqui. Essa foi a parte inicial que foi feita do balneário. Uma beleza. Você vinha aqui, tomava banho, uma maravilha. Está aqui. Que coisa decadente. Não é uma coisa de se indignar. Sem quem não se indignar, porque não quer. Não está nem aí. Sabe? Água limpíssima, está vendo? Que é essa aqui do Rio Piquiri. Suja fica daqui para lá. Do Rio Piquiri não tem problema. Nenhum que é limpíssima. Tudo acabado. Pô, rapaz. Aqui, essa é a parte do balneário. Da parte do banho. Veja que coisa dolorosa de se ver. Isso é o chamado terminal turístico do Agreste. Terminou bem. Está terminado mesmo. Por irresponsabilidade. Me desculpe. A grosseria. Por irresponsabilidade de administradores. Que não procuraram nunca fazer o que realmente precisa ser feito. Para manter uma coisa funcionando para todos nós. Veja bem. Está aqui. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Isso é de uma tamanha irresponsabilidade muito grande. Eu não estou citando, pontuando ninguém. Mas é uma sucessão de administradores que esquece completamente uma coisa que cria renda para o município. Isso que cria renda. É o turismo. Cria renda para o município. Mas aqui é a decadência. Você vê? Totalmente decadente. Agora, quem passou pela administração de Pedro Velho e deixou isso acontecer. Poxa, eu não iria para cima de palanque. Eu não ia para canto nenhum. Eu nem Pedro Velho apareceria e iria mais.